Salve rapaziada, aqui é a Razucon desde o Atari e os veículos do Jurassic World. Vídeo rapidinho, só pra mostrar um veículo hoje, porque temos que ter todos se quiser chegar no 100%, senão não chega, certo? Tem muito veículo nesse jogo, na minha opinião. Vou escolher um aleatório aqui. Quadriciclo Jurássico por 50 mil, ó. Ó. Ó o avião passando também, esculhambando o vídeo. Passa mesmo o avião. Caramba, é enorme esse quadriciclo. Ó a grandão, mano. Exagero. É Jurássico, né? Quadriciclo Jurássico. Vamos dar um rolê aqui pelo parque. Ih, mas ele não é rápido igual o outro, não. Ele é um trambolha, na verdade. E faz barulho de motorzinho de dentista. Ai, credo, não gostei. Mas tá aí o quadriciclo Jurássico. Bem bacana aí pra você dar um rolê pelas bandas de cá. E é isso, né? No próximo vídeo, a gente continua aí. Vendo os personagens, os veículos e tudo mais que tiver no Jurássico. World, vamos lá. Acelera. 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 Acelera.